Hoje é um dia muito legal em Minecraft Odisseia, pois hoje começamos a nossa mega base. Sim, começamos. É impossível fazer nenhum vídeo. Pra quem não sabe, aqui em Minecraft Odisseia, desde o começo, a gente tem, aspas, uma vila comunitária. Não funciona bem assim, mas bem que é. Eu tenho a minha casa que é minha cara, o Mente tem uma mini fábrica, a Dina tem um ultra castelo, o Dino tem uma casa na árvore, e o Serra roubou a torre de algum mod e transforma na casa dele. Tô sonando, não sei se ele fez isso, não. De qualquer forma, desde o começo do primeiro episódio da nossa série, eu falei, eu quero ter uma base no Aether. E nos últimos dias eu venho trabalhando e testando nessas coisas. Tanto que o primeiro passo foi a gente literalmente zerar o Aether. Também pegamos literalmente todas as armaduras do mod, que no futuro a gente vai fazer um museuzinho. E olha, já que no Aether eu posso começar a explicar mais sobre a nossa base. Primeiro que o Aether tem poucos biomas e a maioria deles são bonitos. Então eu escolhi um local que eu quero que fique a nossa base. O problema é, vocês vão poder ver a entrada da nossa base. A base por completo eu não consigo mostrar agora, pelo simples motivo dela ser tão grande, mas tão grande, que o mod de construção que a gente usa não aguenta ela. Então pra poder mostrar pra vocês, o que eu consegui fazer é o seguinte. Eu vou colocar um holograma da entrada da nossa base aqui. Então tem uma travada pra carregar. Ah, vou ter que subir mais ainda pra vocês poderem ver. E basicamente, hoje a gente vai tentar demarcar essa área e começar a montar as farms pra poder dar início na nossa base. Pois como eu falei no início do vídeo, esse é um projeto que vai demorar bastante. E é por isso que eu estou fazendo no meio da série, em vez de fazer no final. Por causa que eu quero poder usar essa base. E eu falo pra vocês, vai ficar legal. Enfim, isso daqui que vocês vão ver agora é um holograma. Não é a base de verdade, mas é assim que vai ficar o início dela quando estiver pronto. Mas a entrada vai ser assim, olha. Ali vai ter um portal que é por onde a gente chega. E vai ter toda essa área aqui, que é tipo uma entrada. Dá até pra fazer uma construção aqui no meio. Aí ela vai ser feita com nuvens, vidro, neve e terracota. E vai ter toda essa entrada, no qual tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis divisões pra seis áreas diferentes que eu quero fazer. E bom, antes de começar o vídeo, eu tive que limpar essa área aqui pra vocês poderem ver. Porque não pode ter nenhum bloco aqui. Mas como é a entrada da base, eu fiz numa área que não tinha nada pra ficar mais fácil. O problema do começo dessa mega base é que é o seguinte. É a entrada. Então imagina quando eu fizer a base. Mas de qualquer forma, ó. Agora que eu já tenho carregada aqui a nossa base, eu coloco ela aqui na máquina que constrói pra gente. E eu coloco aqui a nossa prancheta. Com ela carregada, a gente vai conseguir ver todos os materiais que usa naquela entrada que a gente acabou de ver. E aqui nessa lista, a gente consegue ver todos os materiais que vai usar. E na real, é bastante, mas ao mesmo tempo, nem tanto. O que vai dar mais trabalho é alguns blocos como coral, mas é dois packs. E andesito, que vou ter que farmar tanto pedregulho quanto quadros. Ou andesito direto pra craftar. Ou cento e linda packs de nuvem, tá? As nuvens vai dar trabalho, é cento e linda packs. Peraí, aerolaude. Pior que essas nuvens, elas não tem craft. Então eu vou ter que pegar elas por aí. Mas não é tão difícil não. Aquele pouquinho que eu peguei já deu isso aqui tudo. De qualquer forma, agora temos aqui estabilizado. Aonde vai ser a construção, o que vai ser ela e o que eu preciso tanto. E com isso a gente marca o início da nossa base. Mano, alguém encheu minha casa de cigarra. Olha esse barulho. Tem mais? Tem. Mano, quem encheu minha casa de cigarra? Tem mais? Eu acho que tem aqui, ó. Oi, encheram de cigarra minha casa? Quem será que foi? Achei legal, achei legal, achei legal. Eu vou guardar aqui, depois eu vou colocar na casa de alguém sem gravar. Pra ninguém saber quem foi. Por sinal, o andesito, como eu tinha falado antes, tem como a gente farmar ele. Porque pra fazer ele, a gente usa pedregulho. Que, na real, não precisa de uma farm. É realmente muito fácil pegar pedregulho. E o diorito, que é literalmente a mistura de pedregulho, que também é muito fácil de pegar, com quartzo. Mas, pra gente conseguir o quartzo, também é fácil. Porque eu pego aquele diorito, que a gente vai craftar, e transforma ele em quartzo. Ou eu posso só minerar diorito também, pra não pensar, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos focar nos blocos que eu já sei como fazer uma farm. Bigorna, farm de ferro fácil. Bloco de osso, que eu preciso de 23 packs. É literalmente esqueleto. Pensando nisso, eu acho que tá na hora da gente usar a nossa farm ao nosso favor. Como vocês sabem, eu tenho uma farm de pigmen zombie, que farma ouro. Que é muito boa, por sinal. Mas, eu posso transformar ela numa farm de esqueleto absurda de boa. O primeiro passo que eu vou fazer, é pegar essa minha farm, que tem loot 4. Em todo desses itens aqui de matar mob. E vamos fazer ficar no nível máximo, que é 10. Pois é, e sempre que eu derrotar esqueleto, vai ser muito mais fácil de conseguir ossos. Ó, acabei de fazer 10, e vai faltar mais. Deixa eu fazer todos, pera. E ó, pra gente pegar nossos spawners de esqueletos, a gente vai vir aqui no bioma de gelo. Ó o dragão ali, ó. Pois pra quem não tá ligado, aqui no bioma de gelo, sempre tem umas torrezinhas bem pequenas. E elas normalmente tem um, dois, às vezes até três spawners de esqueleto. Olha, mais um aí, ó. Aí eu peguei minha caixa de papelão, e meu plano, ó, ó aqui, ó. É pegar alguns spawners de esqueleto. Se alguém já não tiver pego, alguém já pegou esse. Alguém já pegou. Tá de boa. Até porque o meu plano é pegar pelo menos uns 10 spawners, talvez uns 8. Já que agora tem uma farm melhorada. E a gente vai largar a farm rodando literalmente a noite inteira. São 10 da noite, que é mais ou menos o horário que eu vou dormir. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os spawners, colocar lá. E vou deixar o computador ligado durante essa noite. Aí quando eu acordar, eu espero que tenha bastante itens. Se não tiver, meu Deus do céu. É, mas então, não tô achando spawner não. Ah, achei. Ui, ali tem, boa. Foi só falar, vocês viram? Calma, ó. Esse case que não é de stray, mas ele dropa osso, né? Dropa. E dropa frozen bone. Que também vira farinha de osso. Que vira um bloco de osso, que é o que a gente quer. Então tá ótimo. Ó, aqui embaixo tem mais um. E aqui tem um aldeão. Tá livre, tamo junto. De qualquer forma, temos dois spawners. Já é um começo. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Minha tela tá rosa. Calma. Primeiro que tem umas sereias aqui, que elas não deixam eu andar pra longe. Sai, sai, que ela já tá vindo. Segundo, achei mais spawners. Eita, que tá embaixo da água. Enfim, achamos quatro spawners já, então. E isso. Mano, o que é isso? Tem um nome. Ó, não dá pra quebrar. Será que tem porta? Ah, achei a porta. Ah, mas tem senha. Bom, levando em conta que eu doi sem fire, deve ser alguma dungeon dele. Só que melhorada por algum outro mod. Mas da hora, né? Eu vou focar e continuar achando aqui meus spawners. Prioridades. Opa, boa. O porco sentou na cadeira. Não parece que ele tá esperando, ele tá entediado com a cabeça esperando a janta. Eu tava procurando esse spawner, eu tava falando com o Dona Ebi. O Dona Ebi é o menino que faz as fotos dos vídeos do canal. E mais skin também. Vou falar pra ele, olha a minha tela, olha a reação dele. Dona Ebi. Ó. A minha tela, não parece que ele tá com o queixo na mesa, esperando, tipo, tá entediado, esperando a janta ficar pronta? Parece. Dá o nome pra ele. Jubilou. Jubilou o nome do porquinho do Raul, gente. Bom, pra quem não conhecia, esse é o Dona Ebi. Ele faz as coisas do canal desde TopCraft, eu acho. Tem muito tempo. Bom, de qualquer forma, vamos agora colocar os spawners na nossa farm. Vamos colocar todos ali em cima mesmo? Ó, eu consegui pegar literalmente 12. 12? Acho que é 12. Acontece, né? Pronto. Agora sim, deu certo. Eu aproveitei pra dar uma conferida melhor nos filtros que eu tô usando. Agora a chance de eu perder meus itens aqui vai ser bem menor. Além disso, eu tirei todos os ouros e dei uma limpada na farm pra configurar tudo. E agora funciona assim. Ela vai acumular tudo que vier. E o que eu coloquei no filtro vai ser deletado. Então, por exemplo, se eu colocar meu escudo aqui, não acontece nada. Se eu colocar meu dispositivo de mineração aqui, não acontece nada. E eu acabei de ganhar um tridente, como vocês viram. E ele vai ficar aqui. Não vou nem mexer. E agora a farm vai ficar rodando a noite inteira. Juntando muito osso, porque o osso junta muito rápido, pelo que eu tô vendo. Esse outro osso aqui também junta muito rápido. Então eu vou deixar rodando a farm a noite toda e vai pegando todo o resto. Aí funciona assim. Nesse caso agora, só tá caindo esqueleto, porque eu tô numa distância que só carrega os spawners de esqueleto. Mas vai ter esqueleto, que vai vir aqui, vai dar item e vai dar XP. A XP vai vir pra cá, que vai carregar aqui, que vai fazer gerar afogados. Enquanto eu tô aqui, então basicamente a gente vai tá farmando zombie pigman pra ganhar ouro, como vocês estão vendo. Afogado pra ganhar tridente e cobre. E também o esqueleto. Eu vou formar em 3 em 1. Agora eu só vou largar o computador ligado aqui até amanhã cedo. Tomara que junte bastante coisa. Estamos em outro dia e eu esqueci de deixar o computador ligado. Mas eu deixei a minha farm mais ou menos uma hora pegando e pra ser sincero, tem 12 mil ossos. Pô, eu vou dizer que eu acho que já é o suficiente. E o melhor de tudo é que eu nem vou precisar criar a farinha de osso. Porque eu posso assinar o meu sistema a fazer. Então agora automaticamente ele vai ficar pegando aqui ó, todos os ossos que eu tenho e transformando em bloco de osso. Eu só vou ter que ficar parado aqui um tempinho pra gente conseguir um pouquinho mais de pepita de ouro. Porque agora eu tô automatizando vários craftings ao mesmo tempo na máquina. Então eu tenho que configurar ela pra não ter nenhum problema. Tá, acho que já foi. Prontinho. Coloquei pra máquina lembrar tudo. O que significa que se eu tirar todos os itens aqui, ele fica com um holograma. O que significa esse holograma, eu te explico. Por mais que eu tenha 10 mil ossos aqui, ou 8 mil farinha de osso, ou osso normal que tá guardando só. E não tenha nenhum ouro nesse caso. Sempre que a gente ganhar mais, ele vai vir aqui. E quando ele lotar isso aqui, ele não vai tirar o espaço do resto. De forma resumida, ele vai pegar tudo desse baú aqui pra trabalhar bonitinho. E como vocês podem ver, alguma hora os locais vão começar a lotar aqui no baú. Mas mesmo assim, ele vai remover os blocos. Aí ó, agora como você pode ver, o número de osso tá descendo toda hora. O de farinha tá subindo e descendo. E o de bloco de osso também tá subindo. Ó, de qualquer forma, com as máquinas aceleradas, tipo, deu um gargalo aqui na mesma assim. Mas tá funcionando. Tá indo, como vocês podem ver. Aos poucos, mas tá indo. Eu tenho 2.500 blocos de osso. E eu precisava de 1.500. Então, o primeiro bloco, que era um bloco difícil na nossa farm, já está concluído. E vou mandar o papo, que eu acho que o resto tudo é bem fácil. Ó, o que vai dar um pouco de trabalho é vidro. E só, só vidro. Com certeza absoluta, alguém do servidor deve ter feito a plantação de todos os corantes do mining. Então, deve ter todas as cores pros vidros. Então, a gente já vai pegar logo, logo. Então, o nosso trabalho vai ser simples. Vamos pegar areia. Ó, vidro preto vai 38, então meio pack. Aqui vai 8 packs, então já deu 9 packs de areia. Ó, fazendo umas contas bobas, eu vou precisar de mais ou menos umas quase 10 mil areias. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na nossa mineradora. Vou tirar tudo dela e vou colocar pra ela só pegar areia. Aí eu faço assim. Ah, por sinal, agora areia vem pra minha mochila. Então, eu literalmente vou ficar aqui no deserto pegando 1 bilhão de areia. Que na real é bem rápido e fácil, como vocês estão vendo. E na hora de esquentar também vai ser tranquilo. Porque vocês pediram no comentário pra eu vou ler minha fornalha. E o AJPVP cumprir promessas. Eita! Ó, cabana com o escorpião gigante. Vamos pro outro canto ali. Ok, eu já peguei alguns packs aqui. Deixa eu ver quanto que tem. Ó, fiz as contas aqui. Já deve ter mais ou menos 3 mil. Basicamente, é um terço de quanto a gente precisa. E eu nem tive que quebrar tanto. Então, deixa eu terminar de limpar esse desertinho aqui. Que vai ser rapidones. Fora que se faltar, tem um outro ali. GG. Olha o nosso inventário. Agora, olha a nossa mochila. Pra que cabe até um pouquinho mais. Foi. Se isso daqui não for o suficiente, eu não sei o que vai ser. Tá, eu fiz o seguinte. Eu fiz dois baús de ouro. Um que vai vir aqui. Outro que, por enquanto, vai vir no local do sofá. Deixa o sofá maior por enquanto. E, teoricamente, é só colocar a areia aqui. E agora ele vai ficar pegando toda a areia daqui toda hora. Colocando aqui. E vai ficar colocando aqui o vidro pronto. Bem fácil, né? Aí, Mônico, o trabalho é ficar pegando a areia aqui no meu inventário. Colocando no baú. Até, literalmente, pegar toda a areia que tem. Tá, agora tem que esperar um pouquinho porque lotou o baú. Mas, como vocês estão vendo, essa fornalha aqui é ultra rápida. E, ó, já tá vindo aqui os vidros. E, como vocês estão vendo, na real, é um processo bem rápido e automatizado. Já temos muito vidro. Eu acabei até fazendo uma melhoria pro baú. Por causa que ele tava lotando. Aí, agora, tome. Cada bloquinho vai caber 256 vidros. Tarde. Você veio roubar item? Pode ir. É o Jubilu. Os itens estão aqui. Comunicação incrível. Você tem 10 dias, Zé. Tô usando tudo na fornalha. Eu tô esquentando 10 mil areia. Por que você quer tanta areia? Tô fazendo minha base. Você tem corante de todas as cores? Sim. Me arrumar muitos? Sim. Tamo junto. Arrumei os corantes. É, mas esse caso de não ter energia no meu sistema, me lembrou que... Assim que a gente se mudar, eu quero fazer uma farm de energia no Aedra. Vai ser importante. Enfim, só falta esquentar esse último baú aqui todo. E aí, GG. A energia realmente tá no limite. E agora, com todos os vidros esquentados, nós precisamos de corante. No caso, a Dina saiu. Mas o Delete tem. Porém, ele falou que ele tá no D&D. E assim que ele voltar, a gente vai lá conversar com ele. Aí, enquanto isso, eu vou aproveitar pra fazer o seguinte. Eu vou recarregar o meu dispositivo de mineração. E olha, configurei nosso item de mineração aqui. Agora, eu vou pegar só pedregulho. Vou configurar a mochila também. Naial, eu vou aproveitar pra dar uma melhorada na minha mochila. Boa tarde. Eu trouxe com amenda. Poxa, o que que é? Você tá gravando? Tô, quer que pare? Não. Tô gravando, hein? Ué, tá. Correio, crema. Quebrar? Sim. Pelo amor de Deus. Não foi? Barril de nederita. Bota e volta. Aí, ó. É que a mochila tá pra abrir? Tá, pera. Meu Deus! Tá, tamo junto. Milão. Não tenho tanto. Sei lá. Temos corante. Bom, a Dina voltou e do nada tinha os corantes. Então, não vou ter se comprado o Delete. Obrigado, Dina. Bom, deixa eu pegar tudo isso daqui, né? E guardar no sistema. Muito obrigado, Dina. Agora, eu tenho como fazer os vidros. Mas, antes, eu vou aproveitar que a gente tinha separado tudo. E eu acabei de melhorar minha mochila. Tanto que, agora, cabe 250 itens por slot. Na real, pera aí. Vou até melhorar mais. Vou pegar uns bloquinhos de ouro. Agora, cada slot cabe mil. Bem melhor. E vamos sair pegar as pedras. Daí, a gente vai ter pedra, vidro, corante e vai dar pra fazer tudo. Vai ser legal. Bom, eu acho que vocês não ligam muito pra ver alguém pegando pedra. Mas, eu vou explicar como que eu vou fazer, pelo menos. Como vocês sabem, eu configurei o dispositivo de mineração pra ele só pegar pedra. Aí, eu vim aqui no local longe. Cavo pra baixo. E agora, não importa o quanto a gente cave. No nosso inventário, só vai vir pedregulho. E vai ser bem mais fácil de contar. Porque, agora, cada slot cheio aqui, eu sei que vai ter mil. Mas, é isso. Agora, eu vou melhorar um tantinho legal. Ó, eu acho impossível não ter todas as pedras pro projeto agora. Eu não sei nem se vai caber todas elas no meu sistema de baú, pra vocês terem ideia. Bom, vamos tentar, né? Vocês têm ideia que, a cada um slot aqui que eu libero de item, é mil blocos no chão? Quando eu sair desse inventário aqui, vai travar meu jogo? Caraca! Bom, mas, pelo menos, agora a gente vai ter recurso pra base. Eu espero. Eu travei o servidor com tanto item. Ok, ok, estamos de volta. E, olha, levando em conta alguns blocos específicos que a gente vai apresentar uma quantidade grande, eu tô pensando na possibilidade da gente automatizar alguns crafts. Porque, na teoria, é bom, mas, na prática, é uma trabalheira. Eu vou tentar fazer sem isso, porque parece ser mais fácil. Ó, primeiro, eu preciso de 5 mil andesitos. Então, ó, tem 10 mil aqui. Quando eu tiver na metade, a gente para de pegar. Tá, essa quantia aqui deve ser o suficiente. Então, andesito, pronto. Agora, pega o andesito e faz laje. Um packzinho vai servir. Muro de andesito também. E agora, o primeiro vidro, que é vidro preto. Eu vou precisar de 38. Eu fiz um pack por garantia. Agora, eu preciso de 9 packs de vidro verde. Prontinho. 9 packs de vidro magenta. 4 de vidro rosa. 12 de vidro roxo. E, sim, eu tô sempre fazendo um pouquinho a mais. Melhor sobrar do que faltar. E, por último, isso aqui é muito, tá? Isso aqui é muito. Eu vou ter que fazer 80 packs de vidro branco. Então, a gente veio rapidinho aqui na minha farm, pra encher o meu inventário de ossos. E vamos fazer alguns corantes. Acho que assim tá bom. Pronto. Todos os vidros brancos. Meu Deus, é muito. Tá. Agora, tem outras várias coisas que são simples. Como a pedra, que a gente já tem. Tijolo de pedra, que são 22 packs. Laje de pedra. O concreto é fácil. O bloco de dive eu posso pegar de boinha. E tudo mais. Então, o meu plano agora, era, primeiramente, fazer os blocos mais difíceis com vocês. E o resto a gente já tem tudo. Por exemplo, agora eu preciso de andesito polido. 30 packs. Eu tenho isso. É 2 mil andesito. Ó, por exemplo. As lajes de andesito polido já foi. E o andesito polido também. Agora, eu vou juntar tudo. E vamos deixar isso aqui pronto. Tô animado. Demais. Atualizações insanas. Tô animado. Eu, realmente, tô bem animado com isso. Parece muito legal. Mas, antes de eu mostrar tudo pra vocês, eu queria deixar um agradecimento especial. Dina, que me ajudou a pegar andesito. Dino, que me ajudou com um lance. E Delete, que me arrumou todos os quartzos. Vocês vão entender o porquê. Eu peguei, literalmente, tudo da lista. Exceto bigorna. Peguei algumas das nuvens, mas não todas, porque não deu. Esse bloco eu ignorei. Esses 14 polis e oifolha também. E o resto foi tudo. Menos o bloco de neve também, que eu vou pegar tudo depois. É por causa que esses que eu não peguei, eu quero fazer uma farm no próximo vídeo. Porque o resto da base vai precisar também. Então, digamos que eu vou precisar de, sei lá, 100 mil do bloco. Então, vale a pena no futuro. Agora, dá um ligue no tanto de item que a gente pegou. Mano, cada bloquinho aqui tem mil, viu? Bom, agora chegou o nosso grande momento. Primeiro, a gente vai lá na base do mente. Fala, aliado. Vim pegar da spec de porva. Alho, tá bom. Você não tem pólvora. Eu não tenho pólvora? Pera aí, vou ligar o HD maior, ver se tem agora. Tem? Você tá escondendo item? Não, eu tô fazendo transferência de HD. Ah, ah, tá bom. Obrigado. Pô, de qualquer forma, o mente arrumou as pólvoras. E agora, finalmente, é o nosso momento. Eu tô até um pouco tenso, pra ser sincero. Passa muito tempo, gente. Caraca. Eu tô muito animado pra construir. Por sinal, vamos ver se a prancheta vai atualizar legal. Vai falar que não tem nada, né? Calma aí. É que todos os itens estão na minha mochila. Então, eu tenho que colocar ela aqui. Agora sim, atualizo a prancheta. Ó, ué. Tá faltando bloco de osso? Não. Pera aí. Ué, mas osso foi um dos primeiros blocos que eu fiz. Ah, eu não peguei. Agora sim. Atualiza a prancheta. Confirma e inicia. Começou. Ó, eu vou acelerar. Olha os itens descendo, que da hora. Meu Deus. Vocês não têm ideia de quantas horas isso é fruto de trabalho. Vocês não têm mínima. É muito, muito. Ó. Caraca, que da hora. Isso que nem vai estar completado. Vai estar precisando de alguns bloquinhos. Caraca, que da hora. Eu tô muito animado. Vocês não têm... Nossa base. G, G. Finalmente. Ó, descendo os itens. Vale lembrar que essa área que a gente tá construindo é a entrada, o início da nossa mega base. Ela vai se dividir em várias partes e ainda não tem a nossa aspas casa ainda. Ela vai ser feita depois. Aqui agora a gente vai estar fazendo a entrada pra onde tem o nosso belisco de teleporte. E a gente poder começar a estruturar as nossas farms e tudo mais aqui pra poder finalmente fazer tudo. Então é um processo que vai demorar vários vídeos, mas que eu tô animado honestamente. E você que também estiver animado com todo esse projeto gigante que a gente tá fazendo e da hora, não esquece de deixar o gostei e se inscrever. Deixa eu acelerar aqui de novo. Porque essa é a forma de eu saber que vocês estão gostando desse projeto, dos vídeos dessa série, estão apoiando o canal. Olha aí, ó. Tá subindo a ira. Ó. Ó como vai ali, ó. Caraca, que da hora, né? Ainda bem que tem esse mod que constrói. Porque sem ele eu não ia fazer isso aqui nunca na minha vida. A real é que eu acho que fazer isso aqui sem mod, nem possível. Tipo assim, impossível é, né? Mas, pô, eu acho que é uns três, uns três mil anos. Ó, mas tá começando a pegar a forma. Tá começando a aparecer uma partinha aqui que é chão agora. Ó, já dá pra ver alguns moldes, algumas filuetas de algumas partes, né? No caso, vai ter algumas nuvens, como essas aqui que vocês estão vendo, que vai estar faltando esse bloco aqui de nuvem. Mas conforme eu vou pegando ele, eu vou colocando daí. E olha como tá nosso baú agora. Só descendo os blocos. Tem muito bloco pra ir ainda. Ó, pegando forma. Caraca. Ó, uma zilinha do Aedra que vai ter em volta aqui. Finalmente, terminamos. Já salvamos aqui a nossa pedra de teleporte. Esse aqui é o nosso portal de entrada. E sejam bem-vindos à entrada da nossa base. Ou melhor dizendo, o início da nossa mega base. Voa lá. O que vocês acharam? Sim, é muito recurso pra fazer isso aqui. Nem parece que é tanto, né? Quando vocês olham aqui de cima. Mas foi muito recurso mesmo. Ó, tanto que vocês olharem a parte de baixo aqui, ó. Tem muita construção. E o melhor. Opa, quase que eu quebrei minha casa ali. Vocês viram? Isso aqui foi construído de uma forma inteligente. O que significa que se eu quebrar aqui, ó. Vocês vão ver que aqui não é maciço. Pra economizar recurso ainda. E mesmo assim, usou tantos blocos. Isso aqui no meio é tipo um cristal de energia da nossa base. É roxo e eu gosto. Mas agora com isso, nós vamos poder finalmente mexer com os outros projetos. Olha aqui de cima. É com essa vista que eu deixo vocês no final desse vídeo. E vejo vocês no próximo episódio de Minecraft Odisseia.